Vamos lá, Paulinho Souza! Hoje se eu te tocar, tu vais te render a paixão, a gente vai abrir o coração de Toro, não, não, pode me invasir, baby, te quero, não, não, venha ousar de mim. Dá de novo aquela suadeira, hoje se eu te tocar, tu vais te render a paixão, a gente vai se amar, abrir o coração. É uma! Vamos lá galera, quebra de lá da Zila. É, princesa, a gente se uniu pra falar de amor e é sempre bom. Vem que vem! Eu te neguei, não te abri, eu vacilei, nunca te dei valor. Te desnovei, te despedi, hoje sou eu que quero teu amor. Agora eu sou negatário do tiro implantável da lei, hoje eu estou solidário. Tchau!